Música Marina, no seu primeiro CV, diz que é apaixonada pela resolução de problemas que os outros consideram impossíveis. Exato. Qual foi o último problema impossível que resolveu? Por uma... ou melhor, vamos lá então, do início. Deveram um plano de negócios para a mão, explicaram por alto a ideia e disseram assim, agora põe-a em prática. Daremos todo o apoio, mas vais ter que pôr. Como disse no meu país, toda a gente disse que eu estava mesmo doida. Mas o que é certo é que neste momento está pedido um financiamento e ela em breve vai ser implementada. Como é que eu fiz isso? Resolvendo os problemas que me criavam no dia a dia. Eu tinha que ir falar com um investidor e dizia-lhe, são postos fixos, vão fazer detecção por infravermelho, os mãos foram usar energias renováveis. Eles perdiam-se, não conseguiam visualizar. O que é que eu fiz? Montei uma maquete com poucos recursos porque uma startup não tem muito dinheiro para gastar. Fiz árvores em 3D com cartolina, montei a maquete, tudo o que estava... Quando cheguei na reunião seguinte e puxam a maquete em cima da mesa, disseram assim, agora sim, já conseguimos ver. Ou seja, o problema era passar a imagem. Consegui fazer com que o outro tivesse a percepção bem rápida e eu consegui resolver esse problema. Alguma vez pensou em desistir ou não? Não. Não está no meu ADN. Houve outra altura em que eu notei essa capacidade e fui melhorando as minhas competências. Eu candidatei-me, ou melhor, fui empurrada para ser a representante dos alunos com um quarto ano. Logo ano seguinte, quinto ano de faculdade, elegeram-me como líder da comissão de acompanhamento e, consequência, representando os alunos no Conselho Pedagógico. Problemas numa faculdade, há muitos. E eu tinha que criar a ponta de ligação e resolver os problemas sem criar ainda mais conflitos entre docentes e não docentes. E sempre que eu vi um problema resolvido, eu era feliz. Muito obrigado. Obrigado.